De volta do intervalo e quem já construiu sabe que a liberação de obras nas prefeituras nem sempre é rápida, né? E o problema é justamente a burocracia. Mas em Prudente, gente, esse problema está tendo um fim. Para agilizar todo esse processo, Prudente conta com a prova digital. Vamos ver na reportagem. A tela do computador virou atalho da eficiência para a construção civil em Prudente. Pelo digital, o executivo ampliou os serviços para a aprovação de projetos de engenharia. Você ajuda as pessoas a agilizar o projeto, a ter uma certeza de que o projeto vai ser analisado rápido. E as pessoas querem essa agilidade, ele quer investir. Os empresários querem fazer, mesmo as pessoas em casa, tem muitos que antigamente, só para você ter uma ideia, desses dois últimos anos, nunca na história da CEPLAN foi feita tanta análise e aprovação de projetos. Na história de todos, desde o início da prefeitura. Por quê? Por causa dessa desburocratização, dessa facilidade que eles têm com a prova digital. A primeira fase foi a implantação do sistema digitalizado para obras residenciais consideradas de baixo risco, até 70 metros quadrados. Aprovação quase que automática, num prazo médio de 24 horas. Antes, quando era tudo no papel, o mesmo processo levava cerca de 30 dias. Antigamente demorava muito essa questão de ter que entrar com o de acordo, ter a primeira análise, depois a aprovação final e ainda poderia ter algum comunicado, dependendo do analista. Isso foi, eu acho que, a grande diferencial. Tempo. É claro que também ajudou muito a questão de custos, né? Porque agora você não precisa mais exprimir, se deslocar, então isso também ajuda muito. As inovações tardaram para serem adotadas, conforme apontamento de especialistas, ainda mais num polo como a cidade de Prudente, que tem expressiva movimentação na construção civil. A implantação atendeu critérios de qualidade e rendimento, para não causar ainda mais atrasos, explica o secretário de tecnologia. Lá no momento da solicitação, o munícipe informou os dados daquilo que ele queria autorizar, do pedido que ele está realizando à prefeitura, e nós vamos aproveitar, nós estamos aproveitando esses dados em todos os momentos. Então não há mais aquela necessidade de um novo registro aqui em um sistema, um outro registro em outro sistema, para poder dar continuidade num trabalho que eu já havia feito na própria prefeitura, escutava até isso no passado, né? Poxa, mas vocês não são a prefeitura, por que vocês não se conversam, né? Então nós estamos conversando entre nós agora. A prefeitura ainda garantiu que o sistema, já avançado, deve continuar em expansão. Nós vamos implantando novos serviços, né? Então nós estamos trabalhando, deve sair aí nos próximos dias, né? A aprovação de projetos comercial, industrial e institucional. Já estamos bem encaminhados, em breve teremos novos outros processos também numa prova digital, mas com certeza até o final do ano a gente quer estar 100% já tudo digital.